Olá pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém do Pará Dessa vez eu vou trazer pra vocês o quadrinho nacional Muito especial que nos remete àqueles clássicos filmes de luta dos anos 80 Porradaria pura dos anos 80, 90 Estou falando de Arena, da editora Pipoca e Noquim Vem comigo, eu vou falar um pouquinho sobre esse quadrinho pra vocês E é pra chegar logo na voadora, o dedo no like Se inscrever caso não esteja inscrito e ativa logo o cinto Pra receber notificações de vídeos bacanudos, que nem esse Que eu vou trazer pra vocês sobre esse quadrinho bem bacana Quer ajudar ainda mais o canal? Compartilhe os nossos vídeos Fazendo isso, aquela famosa propaganda boca a boca Você consegue curar bolhas, quebrar o algoritmo do YouTube Que às vezes só oferece mais do mesmo E tem muita gente que talvez ainda não conheça o nosso canal Então, sabe, que gosta desse universo Pop, geek, nerd Um sotaquezinho mortista Com o perdão deste narrador que vos fala Então, fazendo isso, você está ajudando o canal também de forma muito bacana Ajuda também se você adquirir os quadrinhos que são resenhados aqui no canal Como esse aqui E fica com a gente até o final O verejito sobre o quadrinho E também dá uma dica de onde ele está com um preço bem bacana Então, fica corrente até o final E esse quadrinho, pessoal, que eu tenho em mãos Que eu vou falar um pouquinho mais depois sobre a arte dele aqui pra vocês, tá? E esse quadrinho, pessoal, ele é no formato 28 por 22 Ele é o maior do que o americano, tá? Uma das especialidades aqui da editora Pocnoquim, né? Um capricho todo Páginas preto e branco Com essa moldura, sabe? O fundo preto, cara, que dá uma classe pro quadrinho Que, pra meu ver aqui, só valoriza também Muita coisa dos enquadramentos Principalmente aqui o fato da arte estar em preto e branco Valoriza demais também aqui a arte E que aqui, né? Esse roteiro do Alexandre Calari Como ele bem disse no canal, né? Do Pocnoquim A gente tem vários vídeos, inclusive, por sinal Esmuçando Titi por Titi O processo criativo O tempo, né? Da história que ela levou pra ser contada O Alexandre, inclusive, ele menciona Que ele tentou transformar isso em livro Percebeu a necessidade visual Das cenas que ele tava querendo valorizar Tentou transformar em filme Também esbarrou em uma série de obstáculos Que, né? Pra quem acompanha o cinema nacional Conhece bem, né? Todas as dificuldades Até que ele uniu o útil ao agradável Sendo o editor, né? Um dos fundadores do Pocnoquim Em Por que não transformar essa história? Que tem trechos da vida dele, inclusive, né? Tanto quanto que é semi-biográfica Tem trechos da vida dele Já que ele também já foi um lutador Já se envolveu em lutas Foi instrutor, inclusive, de defesa pessoal Tem muita coisa da vida dele aqui Na história de Arena E que ele precisava também Já que tava transformando em história de quadrinho Precisava de um desenhista E buscou, né? Teve uma certa dificuldade também Até que finalmente encontrou Através da indicação de Joe Bennett O Alan Patrick E que história seria essa, meus amigos? A Arena, ela mostra Na realidade Um pouco de duas histórias Ela tem um protagonista Mas ela também tem Qual protagonista? Que eu vou já mostrar pra vocês Ela vai contar a história de dois homens José Prado Que tem o sonho de lançar Uma competição Nos modos de Grand Prix Como existia antigamente No lançamento do jiu-jitsu E até mesmo Na, vamos dizer assim Na criação e na formação Do próprio MMA Um UFC Às antigas E para isso Ele precisa, obviamente De toda a estrutura Precisa de financiamento Em paralelo a isso Vamos conhecer também O nosso herói O nosso protagonista Que é Romulo Um ex-lutador Agora instrutor De artes marciais E defesa pessoal Vamos acompanhar aqui Na Arena, pessoal A saga Desses dois Senhores Que Em busca de um sonho Vão ser Capazes de fazer Na base do suor Sangue E lágrimas Fazer de tudo Para atingir O seu objetivo Além das páginas Em preto e branco Intimente Ilustradas aqui Por Allan Patrick Ele também nos brinda Com determinadas páginas Sabe, de arte inteira Coloridas em aquarela Em detrimento disso Na busca pelo sonho Tanto de José Prado Tentando buscar o financiamento Buscar apoio Buscar a visibilidade da mídia Que o evento merece E também nós mostramos A luta interna Do próprio protagonista Romulo Que luta Contra os próprios traumas Do passado Tentando buscar Uma superação Ou primeiramente Uma motivação Para essa Superação E o nosso herói Obviamente também tem Um interesse amoroso Que é a Ana Maia Cujo sonho também É melhorar de vida Isto posto, meus amigos Com todos os ingredientes Que uma boa trama novelesca Tudo aqui Respira Os filmes de ação Aqueles filmes de comitê De combate Corpo a corpo Chega o Karate Kid O Grande Tagão Branco Kickbox Obviamente Rock é um lutador Aqui os Fundadores do Bipoc Nanky Foram homenageados Aqui Somos brindados Aqui também Pessoal Com várias referências Inclusive Manara Que obviamente Frank Miller Deve mais o Kelly Quer seja Na disposição Das páginas Ou nos Enquadramentos E lembrando também Um pouquinho do traço Mas obviamente Sem perder a própria Personalidade Não poderia ficar de fora Também as referências Aos lutadores Do MMA Dentre esses aqui Um muito famoso Aqui na região O Lioto Machida Também Um expoente do UFC Paraense também Que Alan Patrick Faz a devida Deferência E como não poderia Deixar de ser A história Ela nos Traz assim Uma série de extras Acabamento Sempre impecável Do Bipoc Nanky Nos mostrando aqui O Dicalab Também Conta um pouco De toda A batalha Para trazer A história Até as nossas mãos Um pouquinho Dos rascunhos Do roteiro Muitas referências Também aqui Esboços Esquetes Estudos de personagens Que Alan Patrick Teve Dentre eles aqui Inclusive As próprias referências Para os personagens Remetendo de novo Ao filme dos anos 80 e 90 A referência Para o Romulo Foi o ator Jeff Spikman Christian Bailey Para fazer O José Prado A esposa dele A Sandra Prado Foi a Gwyneth Petrol Escolhida como referência Aqui também Um pouquinho Das páginas Feitas a lápis E o que dizer Né senhores 252 páginas Que Nos seus três atos Ela Vamos dizer assim Fica um pouco lenta Na apresentação No seu primeiro ato Ou seja Na apresentação Dos seus personagens Foca um pouco Demais ali Na criação Do evento Na batalha Do José Prado Para dar visibilidade Que o evento Merece No segundo ato Já nos apresentando Os lutadores Mostrando um pouco Do treinamento E um pouquinho mais Também do passado E do dilema Do personagem Romulo Ela começa a engrenar E é no terceiro ato Que ela brilha Mostrando as lutas Aquilo que a gente Estava tanto querendo ver Que eram as cenas de luta As decisões e finalizações Round a round Mostrando ali Quem são os finalistas O quem é que o Romulo Vai ter que enfrentar Vai ter que passar Para enfrentar O chefão final Que eu acho Que ela tem Muita coisa também Do fato De ser a primeira obra Em quadrinhos Do Alexandre Calari Eu acho que Talvez por isso Esse primeiro ato Ele pegue um pouquinho No ritmo Mas que com certeza O segundo ato E principalmente No terceiro Compensa E com certeza Dá um dinamismo Que a história precisa Realmente Afinal de contas É uma história Que apesar de ter Um pouco de drama Um pouco de romance E tudo mais Se foca muito também Nas cenas de luta E de ação Ou seja Garantido aqui A nossa diversão E obviamente A indicação de leitura Aqui do canal Como curiosidade aqui Vale um adendo O quadrinho foi lançado Em 2022 E atualmente Alexandre Calari E Alan Patrick Estão afastados Vamos dizer assim Por questões De opinião política Sobre uma série de coisas Tretas de opiniões Inclusive envolvendo Vacina e tudo mais Acabou gerando um cisma Vamos dizer Na equipe criativa Mostrando aqui Que a batalha Foi a marca registrada Dessa obra Desde o início Até o seu fim E como eu falei Para vocês Zapeando aqui Procurando um bom preço Para indicar E botar na indicação Aqui na descrição Do nosso vídeo Eu encontrei ele Na Amazon Por um preço bem bacana Com desconto Bem legal Mais de 60% De desconto Então Além da dica de leitura Tá um preço Imperdível Mas comentem aí Já conhecem o quadrinho? Já leram? Deixem nos comentários O que é que vocês gostaram? O que é que vocês não gostaram? Comentem também Sugestões Dos próximos quadrinhos Que vocês querem Que a gente resenhe Por aqui E com base Nisso aqui Pessoal Finalizo Esse vídeo Agradecendo O like De vocês Que vocês com certeza Vão deixar Ativar o sino Se inscrever no canal Caso não esteja inscrito E eu espero Se a gente Se cuidem E até o próximo vídeo Pessoal